Infelizmente o primeiro voo do meu tempo tem um pequeno problema ali de ponto de vista. E aí, Grisada, tudo bom? Vídeozinho novo aí então para falar um pouco sobre um assunto bastante frequente na vida do aeromodelista, que é a frustração. O cara vai lá, compra um aeromodelo, então passa três, quatro meses construindo um, deixa tudo direitinho, bonitinho como ele quer, vai para a pista voar, toca o avião para cima, acontece um imprevisto, o cara erra, ou então na hora de ocupamento e pima, né? Se espartir, falar no meio da pista do teu avião novo. A gente gostaria que isso não acontecesse, mas infelizmente é muito mais comum do que se imagina. Às vezes as pessoas vêm e perguntam para mim, ah, já aconteceu do teu avião cair? Eu digo, putz, cara, acontece o tempo todo. E é importante ter espírito esportivo para saber lidar com isso, porque senão uma coisa que tu está fazendo como um hobby para te divertir acaba se tornando um motivo de sofrimento. E outra coisa também que às vezes faz muita falta na pista é o espírito de companheirismo. Quando o avião do teu amigo cai, não é exatamente a hora de tu dar uma gargalhada ou então de tu fazer uma piada. Aguarda isso para depois. Naquele momento, teu amigo está assimilando o que aconteceu. Dá um tempinho para ele, tá? Curtam o videozinho aí, aproveitei para falar um pouco sobre a história do Guibi R3. Então é isso. Falou. Bom, como eu já falei, eu escolhi o R3 por ser um dos modelos que eu mais admiro, e também um dos que mais me deu trabalho para fazer. Por se tratar de um modelo com linhas bem arredondadas, a técnica que eu escolhi para fazer a fuselagem foi o strip planking, que consiste em utilizar várias tiras de madeira, uma do lado da outra, para formar as curvas. Depois, o acabamento foi dado com o Multimassa Renner, aquela mesma encontrada em loja de material de construção, seguido de muita lixa. Olha, realmente é uma técnica que dá bastante trabalho, tem que ter paciência, mas o resultado final, quando bem feito, costuma ser muito bom. Uma curiosidade a respeito do R3 é que ele nunca existiu como um avião real. Sua origem é meio confusa, mas na época eu fiz uma rápida pesquisa e, pelo que pude descobrir, o design dele foi criado por um designer italiano chamado Mirko Pecorari, que postou sua obra em algum fórum da web, e o material foi usado como base por uma empresa chamada STO para gerar um projeto em CAD e criar um kit de aeromodelo, que passou a ser comercializado pela empresa AeroWorld, que por sua vez possui sua própria versão da história. Vou deixar alguns links na descrição do vídeo para vocês lerem, e aí vocês podem tirar suas próprias conclusões. Curtam aí então a estreia do meu guibito. Decolagem normal, tendência para a esquerda, curva para a esquerda, curva para a esquerda, curva para a esquerda, para baixo e pimba. Acabou. Alguns dizem que foi um serbo que falhou, outros dizem que foi mal contato, ou então foi peso de cauda. A questão é que foi bastante frustrante, foi um dos aeromodelos que eu tive, que deu mais trabalho de fazer, mas deixa para trás, parte para o próximo, segue o hobby, porque, como eu disse antes, uma coisa que é para ser uma diversão que pode se transformar em uma fonte de sofrimento. Tá bom então, Grisada? Fico por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.